Carolina de Juventus, de 27 anos, aproveitou o último reparo feito por Cláudio Ramos para ajustar contas com o fiel parceiro de Cristina Ferreira. É que na crónica semanal que o vizinho mais famoso do país assina numa publicação semanal, o comentador social fez considerações que não agradarão a cantora. De recordar que, por estes dias, Carolina de Juventus lamentou o facto dos artistas portugueses não serem tão apoiados quanto os estrangeiros e indicou o caso de Ed Sheeran, que encheu, em duas noites consecutivas, o Estádio da Luz. Ao saber da opinião da namorada de Diogo Clemente, Cláudio Ramos mostrou-se contra a interpreta de a vida toda. Nos muitos concertos a que fui do Marco Paulo, do Tony Carrera e de tantos outros, não a vi lá. Ou para ela artistas são apenas os que entendem pertencerem ao seu mundo? Enquireu Cláudio, na referida crónica. Certo é que Carolina de Juventus tomou conhecimento da questão do comentador e decidiu responder à letra. Gostas imenso de falar de mim? Está na altura de eu te responder, avisou a cantora, na introdução do vídeo que publicou nas redes sociais. Já fui a variedíssimos concertos do Tony Carrera, eu e milhares de pessoas. Não me viste a mim, como não deves ter visto toda a agente que estava lá dentro, calculo eu. Como inclusivamente fui a concertos da Marisa, da Ana Moura, do Diogo Pissarra, do Agir, dos Amor Eletro, como já fui a concertos da Ana. Málula, como já fui a concertos dos Caretos, como já fui a concertos do Janeiro, como vou a concertos de todos os artistas que eu posso apoiar, acrescentou, recordando os concertos ao livro que já assistiu. Por fim, a mãe de Santiago, Benjamim e Guilherme deixam um conselho a Cláudio Ramos. Já tu podias ir a mais concertos, ler mais livros, e deixar de falar da vida dos outros. O que é que te parece? Beijinhos, querido. Até ao momento, Cláudio Ramos ainda não se pronunciou sobre o recado de Carolina dos Lantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho